Oi pessoal, hi guys! No vídeo de hoje eu vou mostrar como foi os preparativos para a minha festa e os bastidores. Então vamos lá! Após a escolha do buffet, eu fui para a saga para tentar achar o meu vestido ideal. Bom, eu fui em diversas lojas, pesquisei bastante, mas a minha escolha sempre foi o tom de vestido dourado. No fim, eu acabei escolhendo três vestidos e o principal sendo dourado. Música Aqui eu mostro para vocês alguns dos meus vestidos que eu usei durante a festa. O dourado foi o vestido que eu usei durante a valsa. O verde e água foi o que eu fiz a recepção aos convidados. E o rosa foi para a hora da balada. Todos lindos! Música Quando contratamos o buffet, nós ficamos sabendo que poderíamos fazer uma degustação do jantar que seria servido durante a festa. Também poderíamos experimentar os comes e bebes, os salgadinhos, essas coisas, as bebidas. Porque contratamos também o bar de bebidas. E então o buffet foi todo perfeito. Música Retutini de aboleguesa e fucu marroquês. Música Para passar durante a festa, nós fizemos um ensaio em Nova York. O vestido que eu escolhi foi um vestido vermelho para fazer as fotos por lá. Foi um ensaio perfeito e ficou passando no telão da festa durante a festa. Música Agora eu vou falar um pouquinho sobre como eu fiz o convite da minha festa. Bom, a gente encomendou esse papel dourado, bem bonito, ele é bem cintilante. E eu fiz a arte do convite usando o aplicativo no celular. E no fim, o resultado foi perfeito. Agora eu vou dizer como fizemos as minhas lembrancinhas. Bom, nós compramos as caixinhas de acrílico. E para quem não sabe, o tema da minha festa foi em Nova York. Então nós começamos a pesquisar sobre algo que combinasse com as caixinhas. Música Música Enfim, seja o máximo criativo. Para a sua festa ficar perfeita. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei e se inscreva no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Música Música